Olha, gente, tá vendo por que eu falei do alfinetinho? Se a gente tivesse que vir um pouquinho mais pra cá, por causa disso, porque essa costura, ela tem que bater exatamente em cima desses biquinhos, tá? Por isso que eu falei que a gente, se tiver que vir um pouquinho mais pra... Venha! Isso aqui tem que bater. O pé da máquina, se eu fosse segui-lo, ele ia ser mais ou menos aqui, olha, tá vendo? E aí, o que que ia acontecer? Ele ia comer um pedaço do meu bico, tá? Então, vamos lá. A mesma coisa com este aqui.